Fé com bom humor. Espiritismo com alto astral. Está chegando na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conexão Espiritismo com Tiago Brito. É com você Tiago. Alô galera ligada nas ondas da rádio Rio de Janeiro. Sou Tiago Brito, estou na área, esse programa que é uma produção com auxílio de Uiara Bernardo. E na mesa de som ele sempre ligado, sempre sintonizado e elétrico, Ronaldo Teixeira DJ. Boa tarde. Boa tarde Ronaldão. Então está no ar o nosso Conexão Espiritismo. E olha, hoje o tema do programa é o seguinte, será que a gente sabe mesmo o que é caridade? Pois é, sabemos o que é caridade? Ou temos confundido? Só quem possui bens é que pode doar? Será que pobre também consegue praticar caridade? O Espiritismo ensina que há muitas maneiras de praticar a caridade. A caridade material e a caridade moral. Você sabe a diferença? Como podemos agir no dia a dia? Então cola com a gente e vamos entender a visão espírita desse tema, tá bom? E hoje teremos o quadro Pipoca Leitura ou Internet com sugestões espertas de conteúdo espiritual que podem ser filmes, séries, blogs, enfim, muita coisa, muita coisa. O que for de cultura espiritualizada está valendo. Pois é. Bom, e vamos curtir muita música espírita com as dicas musicais da Rádio Rio de Janeiro. E claro, além do espaço do Clube da Fraternidade convidando você pra vir pra família da Rádio Rio de Janeiro, temos também o Papo Espírita, onde vamos abordar o tema de hoje que é caridade. Sabemos o que é caridade? Então, Ronaldão, se liga que agora é hora de música. Felicidade e alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, rádio que toda a família pode ouvir. Dica musical, Rádio Rio de Janeiro. E o primeiro som de hoje que está chegando no seu ouvidinho, no seu radinho, no seu smartphone, no seu computador. É, porque a Rádio Rio de Janeiro é assim, ela é AM, mas ela também é digital. Então, você pode escolher por onde você quer, onde você quer escutar, onde você quer assistir, é a Rádio Rio de Janeiro. É isso. Preparada para os próximos 50 anos. E olha, tem muita novidade vinda por aí. A gente vai falar sobre isso. Bom, no programa de hoje a gente já pode começar a divulgar, né? Então, beleza. Então, se prepara, porque a gente vai ter uma maratona aqui, que vai ser maravilhosa. Mas agora é hora de música e está chegando agora o grupo Carpe Diem com a música Promessa. Se liga porque a letra é uma maravilha. Fiz umas palavras, mas fingi que não ouvi. rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, recebi o teu chamado, mandando ajuda pra mim. Não pensei, um grande erro cometi. Nem liguei, nem liguei, mas depois me arrependi. Minha consciência me mostrou que eu tava errado, que não dava pra eu voltar no passado. Mas ainda tinha chance de mudar e criar um novo fim pra mim. E eu prometo fazer o bem como você fez. Errar, mas tentar outra vez. Cair, mas levantar e dizer Eu sigo você, minha luz Jesus Agora estou mudado Você me fez enxergar Contigo ao meu lado Nada pode me desanimar Aprendi E segui suas lições Evolui E agora faço canções Pra ajudar Aqueles que ainda erram A crescer A crescer E a caminhar com você E eu prometo Fazer o bem como você fez Errar, mas tentar outra vez Errar, mas tentar outra vez Cair, mas levantar e dizer Eu sigo você Minha luz Jesus 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fazer o bem como você fez Errar, mas tentar outra vez Cair, mas levantar e dizer Que eu sigo você Minha luz Jesus Minha luz Jesus Eu avisei Eu falei que a música era bonita Pois é Música é maravilhoso Porque traz reflexão Dá uma chacoalhada Na alma da gente E essa foi promessa do grupo Carpe Die Em composição de Marcos Johnny E a gente segue em frente aqui Com o nosso Conexão Espiritismo Ronaldo DJ é o cara Que tá sempre apertando tudo que é botão Trazendo dinamismo Ronaldo Você atende o pedido Desse simples apresentador? Solta a vinheta nova da rádio de 50 anos Que tá maneira pra caramba A Rádio Rio de Janeiro Comemora 50 anos E celebra com você Sexta Dia 29 de outubro Tem programação especial de aniversário No seu rádio E também no YouTube Da Rádio Rio de Janeiro Os programas que você gosta Com conteúdo diferenciado E participações especiais Comemorando os 50 anos Da emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro É sexta Dia 29 de outubro Das oito horas da manhã Às cinco horas da tarde Evento com transmissão online E pelo AM 1400 Diretamente do novo espaço Geraldo de Aquino Você está mais do que convidado E mais uma vez Vai fazer a diferença Abrace a Rádio Rio de Janeiro Os próximos 50 anos Dependem de você 50 anos Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Ponto digital Pipoca Leitura Ou internet E a gente Continua o nosso programa Depois desse super convite Dia 29 Direto dos novos Estúdios Multimídia Da Rádio Rio de Janeiro Lá no espaço geral Do Jaquino Eu estou lá Eu não sei direito a hora Eu acho que eu estou Às dez da manhã Dez da manhã Dez e meia da manhã Estou participando Dessa maratona ao vivo Que vai ser transmitido Pela rádio E também ao vivo Com imagem pelo YouTube Então Pessoal Não deixe de participar Que vai ser um dia especial Vai ser muito legal Prometo Boas surpresas Para vocês Tá E no Pipoca Leitura internet De hoje Vem dica boa Vem dica marota Dica top Que é o seguinte A sugestão de hoje Não é leitura Não é internet É pipoca Quando a gente fala Que é pipoca É porque você já pode Preparar seu milho Sua pipoquita Pra assistir um bocadinho Mas que que é isso? É rapaz A gente está encarnado A gente tem que botar Um negócio pra dentro Não tem jeito Então A sugestão de hoje É o filme Irmã Dulce Que está disponível Na Netflix O filme fala Sobre Irmã Dulce Que em vida Foi chamada De Anjo Bom Da Bahia É Além de ser indicada Ao Prêmio Nobel Da Paz Ela foi beatificada Pela igreja Pelos católicos Ela é considerada Uma santa Bom Contemplando Da década De 1940 Aos 1980 Ela fez um trabalho Espetacular Espetacular Maravilhoso Reconhecido no mundo Todo Né pessoal No filme A gente pode acompanhar Como essa religiosa Católica Enfrentou uma doença Respiratória Incurável Mas enfrentou Também o machismo A indiferença De políticos E até mesmo Os dogmas Da igreja Pra que pudesse Dedicar a sua vida Aos cuidados Dos miseráveis Ela foi Um exemplo De amor ao próximo Caridade E dedicação Então tá aí a dica De filme O filme Irmã Dulce Separa a sua pipoca E vai curtir Beleza? E se você Que está aí Tiver dicas legais Seja de pipoca Filme Série Né? Leitura Bons livros Alguma coisa legal Na internet Que você tá vendo Um conteúdo espiritualizado Manda nas minhas redes sociais Tiago Brito É Espiritismo No Facebook No Instagram Tá bom? E aí você pode sugerir Tá? Assim você ajuda a gente A fazer aqui O nosso programa Beleza? Então vamos em frente Que já falamos Do aniversário da rádio Dia 29 Vai ter uma super maratona Mas nada disso É possível Sem um pessoal Muito especial Ronaldo O que que vem por aí? Rádio Rio de Janeiro 50 anos Junto com você É a sua companhia No seu dia a dia Vamos todos juntos Comemorar Rádio Rio de Janeiro 50 anos no ar Iluminando os caminhos Da fraternidade Levanta alegria Pro seu coração Rádio Rio de Janeiro Cinco décadas no ar Notícia, bem-estar e informação 50 anos rádio Rio de Janeiro Espaço do Clube da Fraternidade Pois é Esses 50 anos da Rádio Rio de Janeiro Dependem muito do pessoal do Clube da Fraternidade Que também serão fundamentais Para os próximos 50 anos É a Rádio Rio de Janeiro Cada vez mais de cara nova Cada vez mais moderna Com mais recursos E precisamos de você nessa parceria Você já conhece o Clube da Fraternidade? É um clube de apoiadores Que ajudam a manter a nossa querida Rádio Rio de Janeiro Olha, não é fácil manter a rádio Meus amigos Além de toda aparelhagem Infraestrutura Temos sempre uma super equipe de técnica Produção e administração Para levar até você A mensagem do bem Para ajudar a rádio é simples A contribuição mínima é de 20 reais E você se cadastra com a gente Clica lá em Clube da Fraternidade No nosso site Rádio Rio de Janeiro Ponto digital É só digitar isso Rádio Rio de Janeiro Ponto digital Já cai lá no nosso site Já conhece uma porção de coisa Clica lá em Clube da Fraternidade E já faz o seu cadastro Ou então liga pra cá A gente gosta de te atender Liga aqui no DDD 21 3386-1422 3386-1422 E também se cadastra direto Com o Clube da Fraternidade Assim a gente segue juntos De mãos dadas Fazendo esse trabalho lindo Da nossa querida Rádio Rio de Janeiro Vamos em frente Felicidade Alegria Cultura Boa música Conteúdo Informação Rádio Rio de Janeiro Rádio que toda a família Pode ouvir Rádio Rio de Janeiro 50 anos Juro com você 1400 AM Dica musical Rádio Rio de Janeiro Pois é pessoal É mais música chegando Está chegando agora Uma música lindíssima Eu volto a chamar aqui A evocar a esses alto-falantes O grupo Carpe Diem Que vai trazer pra gente Esperança Uma música Também com uma mensagem Super importante Pra todos nós No dia de hoje Eu sou fã de carteirinha Carpe Diem Chega mais Traz esperança pra gente Rádio Rio de Janeiro O momento é agora Você precisa aproveitar A vida é muito curta E não é o que esperar Tenha sempre esperanças Desafios a enfrentar O destino é você quem escreve E ninguém pode mudar Pra crescer Você tem que lutar Até o fim A vida não é tão fácil assim Valorize as pessoas Que estão ao seu lado Pois se está sozinho Dá tudo errado E tenha fé em si Não desista assim Você é capaz Acredite em si E o que você quiser Só basta buscar A vida é tão bela Tem que aproveitar O momento é agora Você precisa aproveitar A vida é muito curta E não há o que esperar Tenha sempre esperanças Desafios a enfrentar O destino é você quem escreve E ninguém pode mudar Pra crescer Você tem que lutar Até o fim A vida não é tão fácil assim Valorize as pessoas Que estão ao seu lado Pois se está sozinho E não dá tudo errado E tenha fé em si Não desista assim Você é capaz Acredite em si E o que você quiser Só basta buscar A vida é tão bela Tem que aproveitar O momento é agora Rádio Rio de Janeiro É super astral e bom É a rádio que me faz companhia No meu dia a dia É sensacional Rádio Rio de Janeiro É um show Construindo um mundo melhor Levando alegria Pro seu coração No pique da emoção Rádio Rio de Janeiro É um show Construindo um mundo melhor Levando alegria Pro seu coração No pique da emoção Conexão Conexão Espiritismo Então Vocês gostaram do som? Eu vou falar pra vocês Foi a música Esperança Do grupo Carpe Diem Composição de Daiane Fernandes Tava inspirada essa menina, né? E isso foi pra preparar Pro nosso próximo quadro Tá chegando no ar O Papo Espírita Papo Espírita Chegou a hora de batermos um papo Sobre o tema de hoje Sempre trazendo uma reflexão Sobre a ótica do Espiritismo A vida sempre nos coloca em situações Desafiadoras De conflitos De dúvidas Mas a gente entende Que o Espiritismo É um ótimo caminho Pra nos aproximarmos Da vontade de Deus Bom Logo no início do programa Nós perguntamos Será que nós sabemos O que é caridade? Então Será que temos confundido Esse conceito? Pois é Diariamente Temos a chance De auxiliar os irmãos Nós somos convidados Todos os dias A praticar a caridade Mas e aí Você sabe o que é caridade? Será que só ricos Com grana Podem praticar a caridade Fazendo doações? Então vamos entender primeiro O conceito espírita De caridade Que é apresentado Em O Livro dos Espíritos Lá Jesus nos apresenta A caridade Resumindo ela Em três aspectos Primeiro Benevolência Para com todos Indulgência Para as imperfeições A vida não busca Ser benevolente Indulgente E perdoar Ou seja Jesus nos diz Que agir no bem Diante dos nossos irmãos É a verdadeira caridade Doar bens materiais É apenas um detalhe Jesus nos ensina Que entender as limitações Do outro Compreendendo o estado evolutivo De cada um É um enorme ato De caridade Então Perdoar E se voltar Com o olhar de amor Com o próximo Vale muito mais Em algumas situações Uma palavra amiga Um ouvido aberto Uma presença A sua companhia Uma oração Todas essas São atitudes Que representam A caridade moral E essa Qualquer um de nós Pode praticar Não custa um real Agora é claro As doações materiais De ajuda ao próximo Também são entendidas Pelo alto Como A prática de amor Então sempre que pudermos Devemos praticar Essa lei do amor Também Também Através do auxílio material Quando possível Afinal O mandamento maior diz Amar ao próximo Como a si mesmo E doar o que você tem Para quem está precisando Não deixa de ser Um ato de amor Mas lembre Que nós podemos Oferecer as nossas Mínimas contribuições Materiais Mas de coração Com sentimento De gratidão Não por exibição Outra sugestão Importante Que Jesus Nos orienta No seu evangelho É que A mão direita Não veja o que doou A mão esquerda Isso quer dizer que As nossas ações De caridade Devem ser acompanhadas De humildade Praticar essa caridade Material Com humildade Resumindo Há duas formas De praticar a caridade A moral Em que adotamos Posturas positivas De apoio De amor ao próximo Doando o seu tempo A sua atenção O seu carinho Essa A caridade moral E também tem aquela Caridade mais simples Que é a caridade Material Todos nós Temos um pouco A doar de nós Para os outros Seja em coisas materiais Mas de preferência A moral Com palavras Atenção E deu a hora E o amor É isso Então Não se esqueça O que é caridade Não perca o foco A caridade É aquilo Que você pode doar De você De si próprio Para o outro Beleza? Eu deixo aqui O meu abraço Continue se cuidando A vacinação Está indo Está andando E vai ficar tudo bem Se Deus quiser O meu carinho E o amor A todos aqueles Que passam por essa aflição E passam por essas perdas Também através do Covid Mas vamos superar Um beijão Para cada um de vocês Vamos seguir firmes Te vejo no aniversário Da Rádio Rio de Janeiro Um abração E até a próxima Viva Jesus Conexão Espiritismo